Iniciando a comparação, o LG G7 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,3 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S8 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o LG G7 tem tela Full Vision de 6,1 polegadas Quad HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S8 Plus, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do LG G7 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S8 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o LG G7 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o S8 Plus vem com Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 2.890, o LG G7 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S8 Plus conta com bateria 3.500 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do LG G7 são o alto-falante Boombox, o botão Google Assistente e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S8 Plus são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Legal né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.